Hã, 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 hã Ela fica princesinha e chama amiga pra bailar Vai lá pro baile do Elip, ela tá louca pra jogar Para na frente da tropa, começando a arremessar Vai arremessa, sapeca, pra depois você tomar Vai arremessa, sapeca, pra depois você tomar Toma, toma, ema, toma, tu ganha da minha troca Esse aí é meu parceiro mano Didi Meu quere pitbull de raça, tá em outro patamar hã, 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 hã hã, 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 hã hã, 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 hã Ela fica princesinha e chama amiga pra bailar Vai lá pro baile do Elip, ela tá louca pra jogar Para na frente da tropa começando a arremessar Vai arremessa essa pé, pra depois você tomar Vai arremessa essa pé, pra depois você tomar Toma, toma, ema, toma, tu ganha da minha tropa Esse aí meu parceiro, mano DJ Moleque é Pitbull de raça, tá em outro patamar Ah, 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 ah